Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando pelo campus. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como criar uns e-mails personalizados, sabe? Sabe aqueles e-mails que chegam pra você que tem o seu nome? Aí você fala assim, poxa, como é que esse cara sabe o meu nome? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer isso lá no Sand Blaster, tá? Lá no Sand Blaster aqui, ó, no Sand Blaster. Eu vou mostrar pra você como fazer isso, tá bom? Ó, pra te dar um exemplo aqui, pra te dar um exemplo, ó, que chegou pra mim, ó. Ó, ó, colocou meu nome todo, o cara colocou, ó, ó, Pedro Henrique de Bito Campos, ó, isso já chama atenção, né? Isso chama atenção, se você colocar já lá no título o nome da pessoa chama atenção, né? Aí a pessoa, ela vai ter a curiosidade de ver aquilo dali, poxa, porque o cara, pô, o cara sabe o meu nome todo. Como é que o cara sabe o meu nome todo? Tá, por quê? Porque quando você foi lá, eu vou dar um exemplo aqui, na página de captura do, da pessoa, né? Você colocou aqui seu nome, de repente você colocou o seu nome todo, tá? E colocou seu e-mail, então ele já sabe, né? Então ele já sabe, ele coloca uma tag ali, que coloca seu nome aqui, não é que ele escreveu lá, né? Ele chegou lá, ele chegou lá, escreveu, não, ele coloca uma tag ali com seu nome, eu vou te ensinar como fazer isso, não sei se dá, fica comigo até o final do vídeo. Então aqui, ó, só pra te dar um exemplo. Ó, já chega aqui, ó, aí eu vou clicar, né, pô, meu nome todo, ó, isso mesmo, Pedro Henrique de Bito Campos, ó, coloca o meu nome, assim, eu falo, poxa, como é que o cara sabe meu nome? Aí, né, aí vai chamar atenção, isso aí é uma estratégia pras pessoas abrirem o e-mail delas também, tá? Essa é uma estratégia também, o cara foi muito sábio nesse sentido de colocar o nome, o nome todo, ó, o nome completo, ó, colocando o nome completo. É o quê? Quando eu fui na página de captura dele, né, aqui, ó, na página de captura dele, eu coloquei meu nome completo, né, e coloquei meu e-mail. Então eu vou te ensinar como fazer isso, tá? Eu vou aqui no semibrast, ó, vou aqui no semibrast, isso aqui é o e-mail, tá? Esse e-mail aqui é do meu treinamento, tá? É o e-mail do meu treinamento, que caso você queira se inscrever, você vai ter todo esse funil ali pra vender o meu treinamento e vender outros treinamentos também. É só você trocar as palavras, tá? Isso tem lá dentro do meu treinamento, tá? Então, o que que a gente, o que a gente vai fazer, ó, primeira, primeira coisa, tem que ir na lista, né, aqui, ó, lista, né, vou criar uma lista teste aqui, ó, vou criar uma lista teste. Vou ter uma lista teste aqui, vou tirar esses dois e-mails aqui, que não existe, vou apagar, vou apagar aqui, e vou criar aqui, ó, agora o e-mail, né, ó, eu venho aqui, coloco o meu e-mail, E aqui no nome, eu coloco o meu nome, ó, vou colocar meu nome todo, ó, ok? Ele fez isso, né, no caso aí eu não sei, eu acredito que ele não usa o Sandbraster não, ele usa um, 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 um auto responder, né, e-mails automáticos, é, talvez ele não use o Sandbraster, mas no Sandbraster dá pra fazer isso, tá? Aí você guarda, tá? Aí vai ficar aqui o e-mail e o nome, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é isso, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, aí você vai lá, em mensagem, escrever mensagem, aí você vai vir aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu vou colocar aqui o nome da pessoa, quer ver? Olá, tudo bem? Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou ver aqui em tag, ó, tá vendo aqui, tag, ó, ó, nome, ó, nome, vou colocar aqui, tá? Ok, agora eu vou enviar esse e-mail, eu vou enviar esse e-mail aí pro meu e-mail pra você ver, olha só, vou enviar, tá? Aqui tem que ver a lista, ó, lista é teste, aí vou enviar, tá? Se você não sabe como configurar o Sandbraster, tá? Tem vídeo aqui no meu canal, de repente eu vou colocar até aqui no card aqui, como configurar, então fazer essa configuração aí, tá? Como escrever também, tem aqui no meu canal, como escrever, tem, tem todas, todas essas coisas aí, né? Ó, ok, vamos ver lá no meu e-mail, se chegou, ó, ó, chegou já, ó, chegou, ó, ó, aí a pessoa clica, ó, ó, olá, Pedro Henrique de Brito Campos, ó, viu? E aí, ó, aqui é Pedro Galatas aí, ó, né? Aí, é só pra dar um exemplo, né? Só pra dar um exemplo, então, quer dizer, você pode colocar qualquer nome aqui, entendeu? Aí chegou aqui, agora, como colocar, é, como colocar já no início do, do e-mail, né? Como tava aqui, deixa eu voltar aqui, como tava aqui, ó, tá na lixeira aqui, ó, aqui, ó, tá? Já começa aqui, ó, Pedro Henrique de Brito Campos, ó, então, o que eu vou fazer? E eu vou vir aqui, ó, escrever, né? Aqui no assunto, eu vou colocar uma tag, eu vou vir aqui, ó, ó, eu vou colocar uma tag, ó, nome, ó, vou até colocar separar aqui, ó, beleza, agora eu vou enviar esse e-mail, eu vou enviar de novo o e-mail, tá? Vamos ver como que vai ficar, vamos ver como é que vai ficar Já chegou Já chegou Olha lá, Pedro Henrique de Brito Campos, você precisa ler isso urgentemente, entendeu? Isso chama a atenção, isso chama a atenção da pessoa, e a pessoa, ela vai clicar, ela vai clicar nesse, nesse, vai abrir esse e-mail, tá? E vai ter curiosidade, porque eu coloquei o nome dela aqui, tá? Já no assunto, eu coloquei o nome dela, então, ela vai ter curiosidade de clicar, isso é uma estratégia também, pra uma pessoa poder, é, abrir os seus e-mails, tá bom? Então, no final desse vídeo aqui, eu quero te convidar, tá? Pra você fazer o meu treinamento, tá? Meu treinamento, eu vou explicar tudo, tudo isso aí, eu vou explicar como fazer um funil Funil, eu já tenho funil pronto já, tá? Que aí vai ser seu, o funil, tá? Aqui, esse funil, tá? E funil pra vender outros produtos também, é só você chegar e, e tirar, é, é, substituir as palavras, né? Substituir as palavras, ó, esse, todos esses, esse, esse funil vai ser seu, esse funil pra vender o meu, meu curso, tá? Meu treinamento Esse, 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 todo esse, esses e-mails aqui, ó, a sequência de e-mails, você não, como eu falo sempre, você não vai vender com e-mail só, somente com e-mail, você vai vender fazendo um funil de vendas, um funil de e-mails, né? É, você, você vê quando uma pessoa tá querendo vender alguma coisa pra você, um produtor, né? Tá querendo vender alguma coisa pra você, você vê uma sequência de e-mails que ele vai mandando pra você, né? Você entra na lista dele, ele vai mandando uma sequência de e-mails, até vender o produto dele Então, esses e-mails estão ali, tá? São e-mails persuasivos, né? Que eu fiz e que tá tudo aqui, ó Ó, o primeiro, o segundo, tudo na sequência, né? Que você vai enviar pras pessoas, tá? E aí você vai vender, tá bom? Tá tudo aqui, tudo já prontinho Você só, é, exportar pro, porcentagem de brasil, ó, só clicar e abrir, aí você já tem aqui e vai enviar, enviar um, aí um dia você envia um, no outro dia envia outro, no outro dia envia outro, até vender, né? Então, esse é o funil que funciona, tá bom? Então, vou deixar o link aqui embaixo, pra você fazer, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo Meu WhatsApp mudou, tá? Meu WhatsApp mudou Meu WhatsApp é 9931-10113 9931-10113, tá? Eu vou deixar o link aqui, pra você, é, se inscrever e se você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo, ó, Pedro Esse, esse treinamento tem isso aqui, ou tem isso aqui, isso pode, é, é, melhorar o meu, é, é, minhas vendas, né? Pode melhorar minhas vendas, né? O que que, o que que esse treinamento pode fazer por mim? Aí eu vou explicar pra você, entra em contato comigo Entra em contato comigo, tá? Se você tá com alguma dúvida, entra em contato comigo Ou você, de repente, tá assim, ah, meio desconfiado Entra em contato comigo, tá? E, inclusive, no meu treinamento, eu dou mentoria, tá? Uma das meus, dos meus bônus, é a minha mentoria, tá? Totalmente grátis pra você, né? O que eu tô vendo, é muita gente que tá fazendo, assim, tipo, faz o Formar Negócio Online E não entende o Formar Negócio Online, ou não tem resultado com o Formar Negócio Online, né? Não é que o Formar Negócio Online seja um curso ruim, não é um curso ruim Mas as pessoas, elas são iniciantes, quando elas são iniciantes Elas têm dificuldade pra poder fazer o Formar Negócio Online dar certo pra elas, né? Têm dificuldade, então, eu vejo que muitas pessoas Muitos dos meus alunos, muitas pessoas que se inscrevem no meu curso São pessoas assim, pessoas que já fizeram, não só o Formar Negócio Online, mas outros também Que não entenderam, que tão, que tão assim, são iniciantes São pessoas iniciantes, que não sabem, não sabem nem ligar o computador direito Não sabem como fazer um e-mail, não sabem como fazer Eu posso te ajudar, eu posso te ajudar, tá? Então, clica aqui, faz o curso, entre em contato comigo Se você tem dúvida, entre em contato comigo, tá? Lá mesmo dentro do site Você vai clicar lá dentro do site Tem meu WhatsApp, tá? Você clica, já vai direto Já clica no link, já vai direto falar comigo Tá? É comigo mesmo, não é equipe Eu não tenho equipe, tá? Não tenho equipe, eu não tenho supor É comigo mesmo, tá? Então, eu vou Mostrar pra você Toda a minha experiência, né? Mais de dez anos de experiência nisso, tá? Estou mais de dez anos com experiência nisso Fazendo isso, tá? Então, se você é iniciante Fez, comprou o Forma Negócio Online Ou comprou outros cursos E não tá tendo resultado Então, faz esse aqui É muito mais barato Muito mais barato Do que o Forma Negócio Online Do que esses outros aí, né? Estou cobrando Muito mais barato E você vai aprender tudo Vai aprender tudo Se você é iniciante Principalmente você é iniciante Eu vou pegar você pela mão mesmo De verdade, tá? Porque eles prometem Te pegar pela mão Mas não pega pela mão Você vai Você vai Entrar em contato com eles E eles vão colocar o suporte Pra falar contigo Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa Falar com o Alex Vardas, né? Você não vai falar com o Alex Vardas Ele é um cara muito compromissado Um cara que tem muitas coisas Não tem tempo Então, ele não vai te dar Essa ajuda, né? Não é que esteja errado isso O cara realmente Tem muito compromisso Tem muitas pessoas Muitos alunos Então, ele não vai dar Essa atenção pra você Não vai dar atenção E eu posso dar Essa atenção pra você Eu posso Tá bom? Então, se inscreve aqui Se inscreve se você fez Ou você fez o Forma Negócio Online Ou fez outro curso aí Também tem vários outros cursos E não entendeu Não estou entendendo Ah, eu vou desistir Não, não desiste não Clica aqui Faz o curso Eu vou te dar também De bônus Eu vou te dar também de bônus Como fazer tráfego pago Google Ads Facebook Ads Tá? Eu vou te ensinar Como fazer o tráfego Pago Como fazer o tráfego orgânico Tá? Eu vou te ensinar Como fazer isso De repente você está Com essas dúvidas Você não sabe como fazer Você desistiu Até desistiu Quantas pessoas Não desistiram Né? Quantas pessoas Não desistiram De fazer De Do marketing digital Né? Quantas pessoas Desistiram Porque Na primeira vez Que deu errado Alguma coisa Deu errado Ah não Isso aí não é pra mim Não é pra todo mundo Marketing digital É pra todo mundo Na verdade A maioria das pessoas Fazem marketing digital E nem sabe Que faz Marketing digital Eu vejo mesmo Nas redes sociais As pessoas lá Fazendo dancinha Fazendo isso Criando um conteúdo Falando alguma coisa Né? Criando conteúdo Mas pra nada Pra ganhar nada Pra ganhar dinheiro nenhum Né? As pessoas fazem o marketing Elas que não estão sabendo Elas que estão Né? Elas não estão sabendo O que estão fazendo Marketing Mas estão fazendo Marketing E sabem fazer E postam todo dia E postam foto E postam isso E fazem aquilo E elas não sabem O que estão fazendo Mas elas não sabem Que podem ganhar dinheiro Com aquilo Né? E eu posso te mostrar Como fazer Vamos ganhar dinheiro Com isso Eu mesmo Não gosto de postar Todos os dias Né? Eu não gosto De ficar postando Todos os dias Assim o conteúdo Mas tem gente Que todo dia Posta conteúdo Mas é que Conteúdo vazio Né? Que não leva a lugar nenhum Tá? Então vou te ensinar Como fazer o marketing Certo Tá? E pra você ganhar dinheiro Ok? Então é isso Que eu queria deixar pra você Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau